Fala rapaziada, antes de começar o vídeo eu quero falar duas coisas muito importantes pra vocês Durante esse vídeo ou no vídeo do YouTube Vocês vão ganhar um gift card que tá escondido em algum lugar aqui A outra dica é que eu estou fazendo lives na Twitch todos os dias O link tá aqui embaixo na descrição e eu tô ao vivo agora Então viu esse vídeo? Já vai correndo lá pra Twitch que eu tô ao vivo agora Neste momento e vou dar gift card lá no chat pra vocês também, beleza? Então bora pro vídeo que hoje tá demais E aí Clashers, beleza? Bora na Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estamos de volta em mais um vídeo de Brawl Stars Isso mesmo, Brawl Stars porque lançou aí um novo Brawler Isso mesmo, temos aí já o nosso queridíssimo Sprout liberado Bom, liberado em tese, né? Porque a gente precisa conseguir o Sprout aí nas caixas ou comprando a promoção Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte Eu tenho poucas caixas, eu tenho 59 caixas comuns mais 4 grandes Não vai ser nada muito fácil de conseguir eles Mas vamos fazer o seguinte Nós vamos na loja aqui E na loja nós temos a promoção de 350 gemas pra comprar ele E temos também, além de um duplicador de fichas grátis Temos também o acessório da MZ O que eu tô pensando? Nós vamos conseguir, nós vamos comprar o Brawl Stars aqui na loja E tentar pegar aqui o máximo possível de pontos Pra poder melhorar ele e deixar ele o mais forte possível Pra isso nós vamos vir aqui na loja, no final da loja E colocar o código BRUNOCLASH Pra poder participar e apoiar o canal indiretamente Você vai colocar aqui BRUNOCLASH Colocou BRUNOCLASH, inseriu Você tá apoiando o canal BRUNOCLASH Sem pagar nada a mais por isso E aproveita, se você comprar alguma coisa, comprar gemas Ou comprar o seu Sprout Manda pra mim um vídeo comprando Ou um print comprando Manda no meu Instagram, no meu Direct Ou manda no Twitter também no Direct Ou marca no Twitter ou marca no Instagram Bota no Stories e me marca, me marca Porque eu vou escolher uma pessoa Pra também poder ganhar gemas Pra poder comprar ou o Sprout Ou de repente a skin do Bo Horus Que tá muito lindo Então é isso galera, já tá valendo então Comprou? Me marca lá que eu vou poder dar um presente pra vocês É isso rapaziada Bom, vamos lá então Vamos comprar aqui o Sprout Pra isso a gente precisa comprar aqui Algumas gemitas Então bora lá porque tá demais E não esquece Neste vídeo ou na descrição Em algum lugar Vai ter no chat Nos comentários Vai ter aí um código Pra vocês resgatarem um gift card Bom, vamos lá então Comprar aqui as gemas É isso Compramos as gemas rapaziada Já estamos gemadinhos E agora é hora de comprar O novo Brawler O Sprout Meu Deus do céu Bom, bora lá então 350 gemas Ah moleque É agora mano 350 Sprout Oh, 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 oh Ah moleque Ah moleque Agora já podemos ficar mais tranquilo Porque agora tudo que a gente pegar Vai vir aí os pontos do Sprout Pra gente tentar melhorar ele também Vamos pegar aqui o duplicador grátis De graça Tem injeção na testa E comprar também o acessório da EMZ Ele empurra todos os inimigos próximos E também infringe 500 de dano Usos por partida duas vezes Vamos lá então 1000 aqui Ganhamos também Compramos também o acessório da EMZ Show demais E vamos de quebra De quebrinha Vamos comprar essas megas caixas aqui Pra poder ver o que vai acontecer Então bora lá Partiu É isso Compramos Então bora abrir mega caixa E ganhar bastante ponto de poder do Sprout Que é o único que a gente ganha Então com certeza vai vir 178 Mais gemitas Beleza Muito bom Abrimos aí E recebemos Algumas Alguns pontos dele né Bom Vamos fazer o seguinte Vamos abrir as outras caixas agora E partiu Bora começar aqui com caixas grandes mano Pontos de poder Beleza Show de bola Vamos Opa Acessório do Spike Acessório do Spike Que beleza Manos Que beleza Mais acessórios do Spike Mais um aqui agora Então vamos lá Mais acessórios Beleza Acessórios não Mais pontos Meu Deus do céu Pontos de poder do Sprout Então parece que tá ganhando acessório Até umas horas né Bom Agora vamos abrir rapidinho Rapidinho No poder Na velocidade Vamos dar uma acelerada 59 caixas Dois palitos pra abrir Vamos lá Opa Na primeira Na primeira a gente ganha O acessório fisgador da Shelly Que beleza Ganhamos mais um acessório Então bora continuar Opa Acessório Acessório do Colt Acabamos Finalmente acabamos Agora vamos ver aí O que a gente conseguiu fazer Com o nosso Sprout Sprout Novo Brawler Tá aqui pra vocês Ele Um novo Brawler Que dá muito trabalho Vai ser bacana demais Vamos botar aqui No máximo que a gente conseguir Vamos ver quanto vai dar Então vamos lá Partiu nível 2 Partiu nível 3 Partiu nível 4 Nível 5 agora Nível 6 agora Olha nível 7 Partiu 7 O nível 7 Nível 8 E faltou Um nível Pra botarmos No nível 9 O nível máximo Um nível Meu Deus Um nível Deixa eu ver quanto que faltou Tem aí Falta 400 e pouco Meu Deus do céu Que coisa Que coisa Que coisa Bom vamos ver aqui na loja Vamos ver essas geminhas Que sobrou aqui Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa 80 gemas não vai dar Acho que não vai dar não Infelizmente Infelizmente não dá Vamos fazer um exagero aí Vamos comprar aqui Mais gemas E vamos fazer uma loucura Partiu então É isso É isso Compramos as gemas Entrou aí Então vamos comprar caixa grande Vamos lá Mega caixa na verdade Mega caixas Vamos comprar aqui Pra ver o que vai acontecer Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Aqui 221 mais 205 pontos de poder Beleza Tá bom Vamos comprar mais uma aqui Vamos ver o que vai dar Olha Tá começando a ficar mais próximo Mais 144 Nossa Falta 100 e pouquinho Falta 100 e pouquinho Acho que mais uma já deve dar Vamos ver Vamos lá mais uma Então Partiu Já foi Nossa Vai faltar Falta Falta 18 Mano Meu Deus Vamos lá Vamos ter que pegar mais um Nossa Sobrou 5 gemas Mais geminhas Pra gente Agora sim Vamos fechar isso daí então Pegar aqui mais uma mega caixa Só pra ver Não Vamos pegar uma de 30 Vamos pegar uma de 30 Vai sobrar umas geminhas ali Beleza Sobe umas gemas Tá de boas Vamos ver o que a gente vai pegar 84 mais 18 Acho que aí a gente consegue Resolver a parada Vamos lá E botar o nosso Sprout Para o próximo nível O nível máximo do Sprout Muito bom O nível máximo Então tudo que a gente ganhar agora Já teremos aí A possibilidade Ó O acessório da MZ Ganhamos acessório da MZ Ganhamos acessório do Colt Muito bom Ganhamos bastante acessório hein O do Spike Muito bom também E ganhamos também o da Shelly 4 acessórios mano E mais O grande Sprout Então vamos jogar uma partida com ele E vamos ver o que que vai dar Agora então Vamos lá então Partiu Tá na tela É isso Vamos lá então Já estamos aqui no combate Combateiro Vamos lá em cima Das nossas queridíssimas caixas Vamos tentar pegar o máximo possível Sprout é bonitinho né mano Vocês estão gostando de jogar? Vocês já ganharam o Sprout? Comenta aí pra mim que eu quero saber Deixa aí no chat se vocês já ganharam o Sprout E se vocês gostaram do Sprout também né Eu quero saber se vocês curtiram O novo Brawler do Brawl Stars Vamos lá Tem que ficar ligeiro porque Ó Ai tá ali tem ó O bom é que ele dá aquela puladinha né Aquela O arbusto dele dá uma puladinha né Então já ajuda Ó Ó Que beleza Que beleza Já pegamos mais um aqui ó Opa Fica ligado Bora, bora, bora Bora, bora Boa Boa mano Olha isso mano O bom é que ele dá essa andada Tá ligado? Então dá pra dar Dá pra fazer um bom Um bom combo aí Pegar o nego de trás Do Dos arbustos Ajuda pra caramba hein Ajuda pra caramba Ó Vamos ver Vamos ver ali ó Ó Aqui não tem nada Também não Aqui deve ter né Não, não tem não Caraca Não tem não Beleza então Vamos pegar mais um aqui então Beleza Ó lá Ó lá Partiu Partiu Boa Boa É mano Vai pensando Sprout aqui ó Sprout aqui ele vai buscar você Boa 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 Opa Travei ele Travei ele Boa Ai Nossa Eu fui justo no lugar Que eu não podia ir Ficamos em segundo Oito troféus Com o Sprout Bora mais um Mas agora vamos jogar um modo Colaborativo Meu Deus Vamos lá então Vamos jogar agora um Futebral Que é um modo que eu gosto bastante Então bora ver o que vai rolar aqui No Futebral Vamos lá Vamos lá Opa Cadê meu parceiro ali Já comecei com um parceiro que não tá jogando Já Que beleza Que beleza É isso É isso Beleza Obrigado hein Valeu Obrigado pela ajuda aí Valeu Aí ó Aí sim Aí sim Boa Fecha ali Vou fechar tudo Opa Beleza Opa Golaço Olha que beleza Dá pra fechar o gol Isso é muito legal também Nossa Limpamos tudo ali Limpamos tudo É só fazer o gol É só fazer o gol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Opa Opa Pera aí Vamos lá Opa Boa Beleza Golaço Agora sim Agora sim Gostei do JP ali Que jogou comigo Ganhamos no futebral Bora mais uma Vamos lá no caça estrela então Partiu Vamos que vamos Vamos ver o que vai rolar Temos uma Bia Se eu já gostei Já gostei da Bia ali Vamos ver o que vai pegar aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos botar aqui Opa Opa Cadê Ai tá aqui Tá aqui Segura Boa Matou Pelo menos matou ali Deixa eu ver se ajuda aqui O meu brother aqui desse lado direito Porque lá a Bia acho que dá uma boa de uma ajuda Vamos ver Vamos ver Boa Beleza Bora Bora Opa Beleza 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 Dominamos Dominamos o meio Vamos lá ajudar ali Boa Travei ali Ai Mas travei Mas e agora Boa Ai moto Matamos 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 Boa Beleza Ah o meu super ali fica bastante Vocês viram Fica bastante Até que fica bastante Vamos ver ali Boa Beleza Beleza Fechei ali Agora só tem aqui Só tem ali Agora vai ficar travado ali Vai ficar travado ali Opa Boa mano Levamos mais um Levamos mais um Opa Travou 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 Mano é muito troll É muito troll Mano o Sprout é muito troll O Sprout é muito troll Meu Deus Ó Vamos lá Vamos lá Travei Travei Mano é muito bom Mano é muito bom Boa Matamos Boa Tá uma lavada isso aqui já Boa Ó lá Mano é muito troll Mano é muito troll Isso aqui é muito troll Esse Sprout é muito troll Olha que da hora Ah na água ele pula um pouquinho Não vai tanto não Pensei que ele ia entrar mais Pensei que ele ia mais Ganhamos mais uma Muito troll Esse Esse Brawler é muito troll Mano é muito troll Realmente Que doideira O Sprout é muito bacana De jogar com ele Gostei demais Esse é o Sprout Que eu trouxe aqui pra vocês Hoje Conseguimos ele Liberamos quatro poderes estrelas E colocamos ele No nível máximo Tá dando dano pra caramba Hein cara Então Esse é o queridíssimo Sprout pra vocês E é isso rapaziada Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele likezão Se inscreve aqui no canal É claro Pra não perder mais nada De Brawl Stars Clash Royale Clash of Clans Aqui no canal Então é isso manos Muito obrigado a todos E claro Não esqueçam Em algum lugar por aqui Tem um código De um gift card pra vocês Então é isso Tamo junto Nos vemos na próxima Abraço Falou Fui E aí Tchau, tchau.